Volto com ele, Lucas Padula, de São Paulo, trazendo o destaque envolvendo um produtor de funk que morreu baleado em São Paulo. Isso foi agora há pouco, Padula? Que horas foi que aconteceu esse episódio? Oi, Helder. Nós recebemos essa informação agora há pouco, né? Mas o delegado de polícia do 72TP aqui da região de São Paulo informou que aconteceu na madrugada desta sexta-feira. É o produtor do funkeiro MC Livinho, que morreu após ter sido baleado na região da cabeça, Helder. Ele foi identificado como Adileon dos Santos, conhecido como Cacá, num bar no Jardim Peri, na zona norte de São Paulo. Segundo informações, o suspeito, que já foi identificado, mas nesse momento está sendo procurado pela polícia, ele teria brigado com a esposa, né? Momentos antes de cometer tamanha brutalidade, Helder. E pegou uma arma dizendo o seguinte, eu vou pra rua fazer besteira por sua culpa. Ao chegar, então, nesse bar que fica próximo à casa desse homem, né? Desse assassino. Ele, então, começou o que seria uma leve discussão com o produtor do MC Livinho. Na sequência, atirou na cabeça desse homem e fugiu. A informação, né? Inclusive, estou em contato nesse momento com o delegado de polícia. As diligências seguem pra poder realizar, então, a prisão, uma vez que ele já foi identificado. Há informação também que já foram apreendidas 29 munições de um revólver calibre .38, que teria sido usado, então, nesta ação. Pelo caso ter acontecido, né, durante a madrugada, mas está desenrolando nesse momento, Helder, a gente segue apurando as informações e qualquer outra atualização a gente volta trazendo pra quem nos acompanha, Helder. É isso, vai acompanhando o nosso programa, se até às 18h30 a gente tiver alguma atualização...